Boa tarde, sou Anderson Gonçalves, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol. Declaro aberta essa audiência pública para a designação dos árbitros que atuarão nos jogos da 5ª e 6ª rodada do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão, em conformidade com as leis federais. A seleção dos árbitros foi definida levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade de cada partida, com base na qualificação, condicionamento físico e o desempenho técnico dos árbitros. Agora vamos aos jogos e aos árbitros designados. Uma boa sorte aos árbitros designados. Uma boa tarde.